Agora comemorando seu aniversário de dois anos de existência, o Overwatch realmente está chegando a um verdadeiro marco. Com mais de 40 milhões de jogadores, os números são surpreendentes, mas uma pergunta sempre fica no ar. E o Overwatch 2? O game vai ter sequel? O game vai continuar crescendo somente com os meus heróis sempre aumentando seu número de mapas? E heróis, como por exemplo o League of Legends está fazendo, ou eles pretendem lançar uma sequel, talvez um modo campanha? O que vai acontecer com o Overwatch? É exatamente isso agora que a gente vai descobrir, agora que a gente vai ver o que a Blizzard tem a falar sobre isso. Olá meu povo, aqui eu vou falar com vocês, é o Leão da Central e bora conferir o que a Blizzard está pensando em relação ao Overwatch 2. Antes de começar o vídeo, fica um aviso bem rapidinho. A gente da Central está concorrendo para ser o líder de comunidade do Brasil na Copa do Mundo de Overwatch 2018. É basicamente, a gente vai fazer a cobertura em primeira mão da Copa do Mundo se a gente conseguir ser o líder da comunidade. Mas para isso acontecer, a gente precisa do seu voto. Então por favor, checa o link que está na descrição desse vídeo, é o primeiro link. Clica lá, loga na sua conta da Battle.net. Se você não tem uma conta na Battle.net, é só logar com o seu Facebook e aí você vai poder votar em Lucas Ramos, entre aspas ali, Lion, para ser o líder do comitê, líder de comunidade do Brasil na Copa do Mundo. Sendo líder de comunidade, a gente vai poder fazer uma ligação direta entre o time do Brasil e vocês, o público de Overwatch do Brasil. Lembrando que isso daqui é para ser líder de comunidade, que é para basicamente ser o responsável por cuidar da publicidade, por cuidar do contato entre a equipe do Brasil e vocês. A gente não vai ser técnico, a gente não vai estar botando opinião em questões técnicas, em como o Brasil vai jogar, não. Isso daqui é literalmente para a gente estar comandando questões de mídia social, de Facebook, de questões sociais da equipe do Overwatch no Brasil. Então, por favor, deixe o seu voto aí, porque afinal, quem é melhor para cuidar da comunidade do Overwatch no Brasil, se não o maior canal de Overwatch do Brasil, a maior comunidade informativa do Overwatch no Brasil. Então, deixe aí o seu voto na central, o link está na descrição e a gente pede a sua ajuda. É claro, para também compartilhar o link com os seus amigos, para a gente poder arrasar nessa votação. Beleza? Então, fica aí o recado. Muito obrigado a todos que estão ajudando e bora então para a Copa do Mundo. Fechou? Central no Mundial. Bora votar, meu povo. Enfim, vamos então conferir aqui as novidades sobre o bendito Overwatch 2. Então, recentemente, a equipe da GameSpot, que é um site de notícias americano, acabou conseguindo perguntas e respostas com alguns membros da Blizzard Entertainment. Agora, a gente vai conferir algumas respostas que o Eddie Mekhoff conseguiu de alguns desenvolvedores do Overwatch. É claro que houveram várias questões. Eles perguntaram sobre questões de loot box, em trazer o Overwatch para o Nintendo Switch e para celulares, em questões de história para o Overwatch, mais heróis, remover heróis do jogo. Mas, enfim, de todas as perguntas, com certeza a mais impactante foi do Overwatch 2. Tanto é que a gente teve duas respostas. E agora você vai conferir em primeira mão as respostas dos desenvolvedores. A primeira resposta foi do Matthew Hawley. Ele diz, abre aspas, Eu penso no núcleo que estamos tendo aqui, nesse aniversário de dois anos do Overwatch. Tivemos um game 6v6 de tiro em primeira pessoa, que teve um sucesso arrebatador, e com certeza surpreendeu todos nós, da maneira que a comunidade respondeu a isso. Nós nos aventuramos em diferentes áreas de gameplay, e estamos até agora com o evento de arquivos e da contenda do Junkin's Tire. Mas eu ainda acho que o nosso verdadeiro foco é em manter a comunidade engajada com esse modo 6v6 shooter que nós temos como um verdadeiro serviço rodando. Fora isso, também tivemos a resposta do Aaron Keller. Ele disse em questão ao Overwatch 2, abre aspas, Cuidar de um serviço de um game, como por exemplo o Overwatch, demanda muito trabalho. Eu espero que a comunidade entenda que nós estamos totalmente intencionados a continuar melhorando o jogo e a criar conteúdo. O que as pessoas ainda não perceberam é que a equipe da Overwatch aumentou significativamente do que quando lançamos o game originalmente. E colocamos tudo isso, colocamos todos eles em trabalhar no game base, em trabalhar no game ao vivo, em geração de novos mapas, heróis e eventos como o aniversário. Pelo menos até o momento atual, cuidar do Overwatch é o nosso foco por hora e estamos muito felizes em trabalhar neste game. Bem, foi uma resposta bem impessoal e meio imparcial, mas disso a gente já pode saber algumas coisinhas. Primeiramente que eles estão totalmente focados em continuar com o serviço do Overwatch como está rolando agora, como se fosse uma questão de League of Legends, sempre adicionando novos heróis, sempre adicionando novas contendas, como se fosse realmente um serviço. Essa é a forma atualmente da indústria de games. São os famosos Live Service Game. O game é como se fosse um serviço que você paga uma vez e vai coletando as sementes do seu desenvolvimento conforme ele vai adicionando mais coisas. Aparentemente, essa é a proposta do Overwatch no momento. Entretanto, eles não falaram não. Eles não falaram que não estão pretendendo fazer um Overwatch 2. Ou seja, a possibilidade ainda está totalmente em aberto. Já que eles não negaram e só falaram que atualmente o foco da equipe é em tomar conta do Overwatch, é em adicionar novos conteúdos, criar novos mapas, novos heróis. Então, isso só indica que no momento eles pretendem focar justamente em melhorar o game base. Mas isso ainda assim deixa aberto a questão do Overwatch 2. Então, realmente, é um tópico bem interessante. A gente está bem curioso em relação a isso. E a gente também está curioso em relação a outras perguntas. Eles questionaram também sobre loot boxes. E a resposta do Matthew Hawley em relação a isso foi a seguinte. Eu acho que os itens cosméticos apenas, que não alteram o gameplay, funcionam muito bem para o tipo de game que o Overwatch é. Quanto ao futuro de loot boxes, eu acho que ninguém aqui nessa sala sabe. Certamente para agora, entretanto, essa questão de itens apenas cosméticos está funcionando totalmente bem para o Overwatch. Então, em questão de loot boxes, aparentemente a Blizzard está satisfeita com o resultado. E aparentemente não vai mudar muita coisa não, hein? Então, fiquem relaxados que aparentemente nada de gameplay vai ser modificada com loot boxes. Fora isso, eles também foram questionados sobre trazer o Overwatch para o Nintendo Switch ou para o mobile, para os celulares. E o Matthew Hawley também respondeu essa pergunta falando. Eu acho que essa é uma daquelas coisas que a gente sempre está avaliando. Que é aonde a tecnologia está indo e aonde a indústria está indo. Existem desafios em rodar o game em uma plataforma que ele não está no momento. Caso contrário, a gente já estaria provavelmente em uma dessas plataformas que você citou. A gente vai ver onde as coisas vão parar, né? Certamente existe um número enorme de pessoas lá fora que tem um Nintendo Switch ou tem um celular mobile. Mas, por hora, a nossa equipe de desenvolvimento está focada em cuidar do game base no seu console e no seu PC. Beleza? Então, basicamente, novamente ele deixa em aberto. E o mais importante, eles parecem estar interessados em trazer o Overwatch para o Switch e para o mobile, de acordo com a resposta dele. É só uma questão da indústria e da tecnologia avançar para o console e para o celular também conseguir tancar um game como o Overwatch. Que é realmente um game pesado, é um game difícil, é totalmente online. Apesar de que, por exemplo, Fortnite e PUBG já estão aí trazendo mudanças, entrando no mercado mobile e mudando um pouco a indústria. Vejamos se o Overwatch vai fazer a mesma coisa. Já sabemos que, pelo menos, em relação a isso, a Blizzard tem mente aberta. Fora isso, eles também foram questionados sobre mais heróis no Overwatch e, dessa vez, o Aaron Keller respondeu. Ele disse Ainda existem heróis naquela lista, um total de 50, mais ou menos, que nós consideramos no início do desenvolvimento, que estamos bem ansiosos para trazer e ainda não fizemos ainda. Quando trazemos novas pessoas para a nossa equipe, eles ouvem a gente falar de heróis como se eles já tivessem existido, com seus codinomes e tudo mais. E eles são todos heróis que nós estamos bem ansiosos por muito tempo. A gente só não teve ainda a oportunidade de fazê-los por si só. No fim, existem muitas ideias que ainda não foram entregues para vocês. Ele está basicamente dizendo que eles têm, no mínimo, 50 heróis em mente, desde a sua equipe de desenvolvimento original. E eles querem, sim, trazer, pelo menos, esses 50 heróis para o Overwatch. É só uma questão de oportunidade, é só uma questão de tempo. Então, é legal saber que a equipe do Overwatch está aumentando e, conforme ela está aumentando, a galera está aí conhecendo novos projetos de heróis, novas ideias de desenvolvimento que eles querem estar trazendo para o jogo no futuro. Por último, eles também questionaram o potencial de remover heróis ou torná-los sezonais no Overwatch. E, para finalizar, o Aaron Keller responde... É sempre uma possibilidade, mas não é algo que a gente está discutindo atualmente para rolar no futuro próximo. Eu penso que o único exemplo possível no momento é uma questão bem específica que a gente está tendo que tirar um herói que vai ser assimetra, que não vai estar presente nas finais da Overwatch League por causa do rework. Isso é uma questão de diferentes razões. Toda vez que lançamos um herói, nós esperamos para ver se o approaching do herói, como vai ser em relação ele ao meta. E se a gente vai ter que reagir com alguma outra coisa? E a gente sente que se chegarmos a um ponto em que vamos ter que remover heróis do jogo, nós faremos isso. Mas, felizmente, ainda não chegamos nesse ponto. Então, basicamente, ele já está confirmando que, se necessário, se eles acharem viável, eles vão sim remover heróis do Overwatch. Então, galera, lembra aquela papo lá de matar heróis no jogo? Como, sei lá, um Torbjorn, uma Ana, que era um vídeo atrás que a gente trouxe aqui na Central? Que o criador da história do Overwatch estava debatendo sobre isso? Então, se eles forem matar na história, talvez eles matem até na gameplay. É só uma questão do meta, só uma questão de balancear. Então, fica aí um tópico meio pesado, meio diferente, que é a questão de heróis sumirem do Overwatch, ou serem seazonais. A opção também está aberta e eles falaram que vão fazer isso, se necessário. Bem, essas foram todas as perguntas que a GameSpot trouxe no site deles. Para conferir a reportagem completa, é só acessar o link que também está na descrição desse vídeo. Vou deixar disponível para vocês poderem ler. Está em inglês, mas enfim, vocês conferiram aí as respostas da equipe de desenvolvimento do Overwatch em relação a essas perguntas, em relação ao Overwatch 2. Galera, qual a opinião de vocês em relação ao Overwatch 2? Você acha que a Blizzard realmente deveria estar apostando nesse game ou não? Vocês acham que eles deveriam estar apostando em trazer para o mobile ou não? Qual a opinião de vocês em relação a tudo que eles disseram? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, então deixa a sua opinião aí embaixo e, de novo, dá uma passadinha ali no link para dar o seu voto para a gente ser líder de comunidade. Beleza? A gente agradece muito o apoio de vocês e a gente quer estar participando aí do Mundial. Fechou? Enfim, meu povo, para mais dúvidas de Overwatch e do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload em uma das lives diárias da Central. Fechou? Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos diários da Central. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais!